Estou aqui com o Major Soares, vamos começar contando, Major, como é que foi a apreensão dessa droga e a prisão desses dois homens. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Silvia. Mais uma grande apreensão de droga da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ontem o tático do quadrageste 2º Batalhão abordou um veículo com dois suspeitos dentro e dentro do veículo tinha dois quilos de skunk, né, essa super maconha. Aí continuou as diligências e conseguiu localizar mais cinco peças de skunk, né, mais um pouco de maconha comum e 3 mil comprimidos de extras. Toda essa droga aí seria vendida aí no carnaval, né, em festas. E a gente até descobriu que esses traficantes organizam festas clandestinas pra vender essa droga, né. Mesmo com o decreto, por causa da pandemia, eles conseguem fazer festas clandestinas e queriam vender toda essa droga no carnaval. Agora, quem são esses dois homens que foram presos pela polícia? É, o que espanta é que um deles, o Júlio César aí, vulgo Pelé, há sete dias atrás nós prendemos ele também com 400 comprimidos de extras e outras drogas. E saiu em audiência de custódia e ontem já prendemos ele novamente. Se sair de novo, vamos atrás, né, às vezes vai poder até pedir música daqui uns dias. Infelizmente, isso acontece demais, né, Major? A gente percebe, como eu acabei de dizer, vocês chegam pra uma ocorrência ou até mesmo durante ali o momento que vocês estão passando pela rua, já olham, batem o olho e já sabem que é traficante, já sabem que é bandido. Sim, a polícia militar aborda pessoas, não aborda pessoas suspeitas, né, a gente considera as atitudes suspeitas. Mas ali já é um velho conhecido, né, prendemos ele apenas uma semana. Então saiu, voltou a traficar, cadeia de novo nele. Exatamente, é isso aí, ô Silvie, e o Major tava dizendo aqui que esse tipo de droga realmente é droga de festa. Ai, de quem pensa que não vai ter festinha clandestina de carnaval, vai ter demais e infelizmente regrada a muita droga, né, o que tá bem errado. Não, não, não.